O governo federal publicou na última sexta-feira no Diário Oficial da União a lei que prorroga para o dia 31 de dezembro deste ano o prazo de adesão ao refis do Fundo Rural. Bom dia produtor traz esse tema de extrema importância para os produtores rurais de todo o país agora com uma entrevista lá no estado de Mato Grosso. Vamos conversar com o repórter Valdir Pacheco que está na companhia de Antônio Galvão, presidente da ProSoja Mato Grossense. Olá Pacheco, bom dia para você, um bom dia para o Galvão também. Assunto que vale a pena a gente reforçar por aqui, não é mesmo? É contigo daí. Ok Juliana, bom dia. Bom dia a você que está ligado aqui no SBA. Realmente Juliana, é uma novela que já vem se arrastando por muitos anos e agora parece que está chegando na reta final. Quem vai nos falar melhor agora sobre esse prazo de adesão do refis do Fundo Rural é o Antônio Galvão, presidente da ProSoja, que eu recebo aqui no estúdio. Galvão, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, é um prazer em recebê-lo aqui. Qual é a posição da ProSoja com relação a esse prazo prorrogado? Bom dia Pacheco, bom dia às Julianas, que eu sei que são duas que estão lá no estúdio, a todo o povo brasileiro hoje que está assistindo, bom dia produtor. Com certeza Pacheco foi dado aí mais um fôlego, vamos assim chamar, para se fazer essa adesão ao refis dessa nova lei. Mas ainda existe aí uma esperança no produtor, tem outra PL sendo tramitada no Congresso Nacional, que é a 9282 do deputado Jerônimo Gorgém, que alguns falam aí que ela seria até inconstitucional, porque não prevê esse recurso da onde ele viria no caso de você não o pagar. Mas enfim, foi julgado agora, no segundo julgamento, que o produtor Ural, ele é devedor, e foi dado mais esse prazo para ele poder aderir, ou seja, até o final do ano. Agora a gente sabe que o produtor não está disponível, não está com vontade de pagar essa dívida, porque em 2010, quando o Supremo, por 11 a 0, declarou que ela seria inconstitucional a cobrança. Então existe essa discussão, mas enfim, hoje o produtor Ural vai ter que tomar a decisão, é dele, não é para o soja aqui que vai dizer ou qualquer outra entidade, que ele deve ou não deve pagar. É uma decisão hoje do produtor Ural, e foi dado mais esse novo prazo, para ele poder preparar essas contas todas até o final agora do ano, ou seja, até o dia 31 de dezembro. É uma situação meio complicada, né, Galvão, porque teve um período aí que foi considerado inconstitucional, quer dizer, então o produtor não teve essa preocupação de emitir nota fiscal, e agora como é que faz esse período aí que ficou? É, na verdade, né, Pacheco, a nota fiscal, no caso, sempre emitiu, porque você tem uma obrigação tributária para fazer. Mas como em 2010 houve um julgamento pelo Supremo Tribunal por 11 a 0, e deu o entendimento a todo o produtor Ural brasileiro, que ele era inconstitucional a cobrança, automaticamente, aí através de ações na justiça, seja por entidades ou seja particular, todos os juízes, aí na sua grande maioria, deram liminares para que se parasse de pagar. Então aí que vira o embrólio e o produtor Ural não aceita, e eu concordo em não aceitar, por conta daquela decisão. Agora, surpreendentemente, o ano passado, se reverte as decisões. Por isso que se fica na dúvida até onde a nossa justiça, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, tem valor. Porque se aquela decisão levou o produtor a não pagar, buscando, via justiça, deixar claro, não é que simplesmente ele parou de pagar, mas via justiça, como eu falei, ou independente ou coletiva as ações, onde tinha esse direito e ele conseguiu. Agora, se reverte tudo. Mas isso, o que a gente pode dizer com o presidente da entidade, que é uma decisão do produtor Ural. O que a gente podia fazer foi feito, foi essa outra protelação, porque o produtor, a gente sabe que ele não está querendo fazer, assumir essa dívida por conta desse julgamento que tinha de 2010. Galvão, vamos aproveitar esse momento agora e falar um pouco sobre alimento mais seguro. Hoje está tendo muito fake news em cima desse tema, em cima do setor produtivo. Qual é a posição da ProSoja com relação a isso? Com certeza é a PL 6299, que é uma discussão ampla. Tem gente que não sabe nem o que fala entre esses fake news que nós falamos. principalmente artista, acha bacana, porque trata o defensivo agrícola como veneno. Realmente, para a praga que está lá hoje comendo a tua lavoura, é um veneno. Como o próprio remédio que você compra na farmácia para nós tomarmos, quando tem alguma moléstia que nos incomoda, para nós, o cidadão, é remédio. Mas para a praga que te incomoda, é veneno. A mesma coisa na planta. Não tem nada de diferente. Então, o que acontece hoje? Nós levamos aqui 6, 7, 8, chegando a 10 anos para se aprovar uma molécula que já está sendo usada no mundo. Nós não podemos mais aceitar essa demora hoje pelos órgãos aqui brasileiros responsáveis por isso. O que se cobra dentro dessa lei, dessa PL que lá está? Que haja celeridade com prazo máximo de 2 anos para ser aprovado, moléculas as quais já está sendo usada no mundo. Quer dizer que a Austrália usa, a Europa usa, os Estados Unidos usam. Muitos países aí, produtores, que produzem muito, já estão usando essa molécula, mas no Brasil não pode. E aí reclama de moléculas que já foram banidas, principalmente na Europa, que nós estamos usando aqui, mas não deixam substituí-la. Então, essa PL nada mais é do que dar celeridade, celeridade na aprovação das moléculas já existendo e o uso dela aqui no Brasil. Agora, vamos dizer e deixar claro, esse defensivo agrícola são os remédios da planta. Agora, se a população, esses artistas principalmente, que falam que a PL é do veneno, é do veneno para as pragas que querem comer o alimento que ele vai comer. Então, se a gente fazer contas aí desses últimos 30 anos, o que se ganhou, o que se ganhou de produtividade justamente para você ter meios, ter tecnologia diferente, principalmente dos próprios defensivos, cada vez menos agressivos, com certeza e com efeito maior. Agora, que nós não podemos aceitar que quando for liberada essa molécula aqui, lá fora ela já estaria sendo extinta, porque tem uma nova molécula com efeito maior e com menos residual. Então, o que nós queremos dentro dessa PL, o que nós lutamos para ela, é que realmente ela venha a ser aprovada rapidamente, que quando for liberado o mundo afora, nos principais países produtores de alimento, de grão especialmente, que ela seja aqui automaticamente também aprovada, para não chegar aqui quando lá está saindo fora. Então, o único e exclusivamente essa PL trata disso, celeridade na aprovação de moléculas já existentes. E de novas moléculas, com certeza, demora um pouquinho maior. Ok, Galvão. Muito obrigado pela sua participação, foi um prazer em recebê-lo aqui novamente. Aproveito aqui e agradeço a oportunidade, Pacheco, Juliana, Zahí, ao povo todo que está nos assistindo, e sempre estamos às ordens aí, para poder dar esses esclarecimentos à sociedade, e principalmente também ao produtor rural que nos assiste Brasil lá fora. Ok, muito obrigado. Acabei de conversar com Antônio Galvão, presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso. Voltamos a Campo Grande, Juliana. Pacheco, muito obrigada por mais essa entrevista. Fundo Rural, Defensivos Agrícolas, temas de extrema importância para a gente debater sempre por aqui, né? Um abraço a você, ao Galvão, também sempre disponível aqui para falar com a gente no SBA.